Nada como o tempo pra curar suas feridas É o que dizem sem pensar Sabedoria popular Só que nesse nosso amor não dá pra ver saída A indiferença em seu olhar Machuca mesmo sem tentar E eu não sei Onde é que a gente deu errado Eu pensei Que morreria do seu lado Se não me der amor Vou procurar em outros braços Todo esse carinho que você não tem me dava É isso que tá vindo Vai ser inevitável Eu tô te dando tudo E não tô sendo apreciado Você nem percebe O que você tem do seu lado É via de mão dupla É amor pra ambos lados O desvio é inevitável Se eu pudesse dar uma marcha ré Na nossa vida Não saberia o que mudar Por mais que eu tente encontrar E eu não sei Onde é que a gente deu errado Pra onde sei Mais um casal de lacerado Se não me der amor Se não me der amor Vou procurar em outros braços Todo esse carinho E você não tem me dava É isso que tá vindo Vai ser inevitável Eu tô te dando tudo E não tô sendo apreciado Você não percebe O que você tem do seu lado É via de mão dupla Acabou pra ambos lados O desvio é inevitável É inevitável Se não me der amor Se não me der amor Vou procurar em outros braços Todo esse carinho É isso que tá vindo Vai ser inevitável Eu tô te dando tudo E não tô sendo apreciado Você não percebe O que você tem do seu lado É via de mão dupla Amor pra ambos lados O desvio é inevitável É via de mão dupla O amor tem que ir pra ambos lados O desvio é inevitável